Olá, ainda falando sobre a portaria 2050, de 28 de junho de 2018 da ANAC, que refere ao estabelecimento de modelo de referência de diária de bordo e meio físico, quanto à parte 1, registro de voo. No final dessa portaria, existem dois anexos de modelos padrão. O primeiro modelo que a gente vai ver é indicado para aeronaves de baixa utilização. Nesse campo aqui, a apresentação da tripulação, tem lá tripulantes, hora rúbica. Desse lado aqui, o número de diário de bordo, abaixo, informações de marca, fabricante. E na parte do registro do voo de si, esse primeiro campo tem o que? Data. Então você vai colocar a data da sua perna de voo. Essa folha serve para vários voos, em várias datas diferentes. Tanto que você vai preencher data, trecho, depara, partida, decolagem, pouso, corte, etc. Combustível, POB, carga. Lembrando que se você tiver alguma dúvida de sigla, tem um outro vídeo nosso que é somente sobre siglas relevantes, tá? Nessa parte 1. Aí você vai encontrar aqui nesses campos, PIC. O que é PIC? É Pilot and Command, que no caso é o piloto. Vai inserir o código ANAC, base contratual. E o SIC, que é Second In Command. Vai também inserir o código ANAC, base contratual e a rúbica. Já no outro modelo que a gente tem de registro de voo, que é recomendado para aeronaves de média ou autoutilização, nós temos aqui os mesmos campos. Apresentação da tripulação, tripulantes, hora rúbica. Já aqui, a gente tem diário de bordo número e data. Ou seja, essa página, ela vai servir somente para uma data. Para operações que têm muitas pernas, como por exemplo, offshore, que vai e volta muitas vezes a mesma tripulação, é esse modelinho que você vai usar. Por quê? Vamos lá. Essa parte de marcas fabricantes é igual à do outro. Entretanto, essa parte de tripulação, piloto em comando, piloto segundo comando, mecânico, você vai preencher apenas uma vez. E ela vai valer para todas as pernas de voo que você vai registrar baixo, tá? Se a gente olhar aqui também, tem só um número da perna de voo, não mais a data. E no final, aqui, não precisa preencher mais piloto, segundo piloto para cada um. O que vai valer é esse de cima. Entretanto, precisa da rúbica do piloto. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a nossa assessoria. Obrigada.